Música Queridos irmãos telespectadores, internautas, estamos aqui para mais um café vocacional. Hoje, nós temos a alegria de ter conosco o padre Luciano Atanásio, ele é paroco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Arantina. Boa tarde, padre Luciano, seja bem-vindo. Boa tarde, companheiro amigo e irmão, Monsenhor Luiz Carlos. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Nós temos a alegria de conversar com várias pessoas aqui no nosso café vocacional, padres, seminaristas, religiosos, leigos, leigas. E hoje, o padre Luciano vai partilhar um pouco a sua vida conosco. Padre Luciano, sua trajetória vocacional a partir da sua família? Monsenhor Luiz Carlos, nós somos conterrâneos, né? Somos de Santa Rita de Jacutinga. E a minha caminhada vocacional, nós começamos juntos lá no nosso grupo de jovens, Jesus de Nazaré, que se reunia na Capela de São Sebastião, lá no nosso bairro da Santa Casa, onde nascemos, fomos criados. E com 17 anos, então, eu entrei para o seminário após um trabalho vocacional lá feito pelo nosso querido, hoje, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor, que na época era reitor do seminário, organizou uma equipe vocacional que percorria as paróquias, convidando jovens para ser padre. E aí, nós estávamos na reunião no grupo de jovens, e nesse convite, então, nós dissemos, Sim, vamos, eu para fazer o seminário menor, segundo grau, e você para fazer o seminário maior, e assim, eu entrei para o seminário, com 17 anos, para responder esse chamado, esse apelo que foi feito lá, naquela época. Depois, você teve também uma experiência de deixar o seminário, trabalhar, depois entrou para a congregação dos redentoristas, Isso mesmo, fiz essa experiência interessante, porque uma vez que eu tinha 17 anos só, eu terminei, então, o segundo grau e pedi uma experiência fora. E depois desse tempo fora, eu resolvi voltar, mas fazer uma experiência com os redentoristas. E aí, lá eu fiquei com eles na Faculdade de Filosofia, em São Paulo, depois eu fiz o noviciado em Tietê, e depois eu comecei a teologia no ITESP, o primeiro e o segundo. E depois, resolvi voltar para a nossa arquidiocese, voltar para o seminário, e aí, na época, quem me acolheu era Dom Eurico, e a equipe toda, que é o Monsioviana, saudosa memória, e o Padre Dontes, que era o reitor, e fui acolhido, e terminei a teologia no seminário Santo Antônio. E me ordenei, então, aí há 21 anos atrás, já temos 21 anos de sacerdócio. Nós vamos conversando enquanto tomamos um café. Coisa boa. Programa Café Vocacional, e eu sei que você, como eu, também gosta muito de um café. Muito bom. Seria importante você partilhar agora, a partir da sua ordenação, você foi ordenado no ano... Em 98, né? 98. 5 de dezembro de 98, eu fui ordenado diácono na paróquia São Geraldo, nos Teixeiras, na época com Dom Clóvis Freiner, eu e o Padre Márcio Vinícius. Depois, em 98, 5 de dezembro, ordenado sacerdote lá na Igreja Matriz de Santa Rita, de Carce, em Santa Rita de Jacutinga, a nossa terra. Eu quero lembrar a todos que nós contamos com o patrocínio dos produtos de leite da Cooperativa Maresp, de Mar de Espanha. Manteiga, queijo mussarela, requeijão, queijo minas frescal, doce de leite e outros produtos. O contato é www.maresp.com.br. Voltamos aqui com o nosso programa Café Vocacional, hoje, entrevistando o Padre Luciano Atanásio. Padre Luciano, agora você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória como padre, as paróquias por onde você passou e onde você está agora? Eu sou muito grato a Deus, muito grato à Igreja, muito grato aos bispos, que são nossos pais, nossos pastores. Na minha trajetória como padre, eu tive uma experiência também de fazer uma parada e, na época, era Dom Eurico, do Santos Veloso, e ele, então, com muita alegria, com muita esperança, mas também ficou um pouco chateado, toda a equipe me deu essa oportunidade de fazer essa experiência fora, como já como padre, pedir uma licença, e fui muito bem acolhido nesse pedido. Sou muito grato ao pastoreio do Dom Eurico, ao seu carinho, seu amor. Depois dessa experiência, eu retornei para o nosso, para o Ministério Sacerdotal, acolhido novamente por Dom Eurico, com um abraço, e agora já são anos, já caminhando na nossa igreja, no Ministério Sacerdotal. Então, nessa caminhada como padre, eu, a minha primeira paróquia foi Bom Jardim, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus do Matosinhos, lá em Bom Jardim, então, eu fiquei dois anos, depois, quando saí de Bom Jardim, foi onde eu fiz essa, pedi essa licença, fiz essa experiência, depois voltei, e aí trabalhei, fui para Pequeri, em Pequeri, eu fiquei nove anos e meio, lá como padre, trabalhando lá com aquela comunidade, depois de Pequeri, eu vim fazer uma experiência aqui, em Juiz de Fora, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde nós trabalhamos três anos e alguns meses, e como os meus pais vieram a ficar enfermos, eu pedi para ficar mais próximo deles, para dar uma assistência, perto de Santa Rita, e lá, então, eu fui para Passa 20, paróquia Santo Antônio, lá em Passa 20, eu fiquei um ano e alguns meses, mas como tinha muitas comunidades rurais, e a situação da doença do meu pai e da minha mãe, pedia, exigia que eu ficasse com mais tempo, para estar dedicado a eles, e aí surgiu uma oportunidade, então, em Arantina, no sul de Minas, perto de Bom Jardim, que também é paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá eu fiquei, estou, fiquei, não estou, trabalhando já há um ano, em novembro, agora vai fazer dois anos como paroco, e como é uma paróquia que tem poucas comunidades, no início da semana, eu posso estar dando uma assistência aos meus pais, lá em Santa Rita, e mais para o final de semana, a gente está na paróquia com muita alegria, é um pouco do meu itinerário, sem falar aquelas paróquias que a gente ajudou também, no começo do ministério, você também me acolheu lá em Lima Duarte, quando eu retornei, e depois passei também em São João Lepomoceno, e outros lugares que a gente foi passando, nessa caminhada aí, como padre, como sacerdote. O padre Luciano também é sempre muito solícito, para o trabalho na Fazenda da Esperança, seria importante você falar um pouquinho para nós também, da importância de valorizarmos a Fazenda da Esperança, da importância de ter um padre na fazenda. E a gente agradece a Catedral, que abriu aí as portas para acolher o Géve, o Grupo Esperança Viva, assim que a Fazenda veio para a nossa Arquidiocese, que tem lá a sua primeira casa, fundação na cidade de Guarará, perto de Maripá, aí aqui na Catedral, logo e logo, logo e logo, já há mais de cinco anos, nós abrimos o Géve, o Grupo Esperança Viva, onde as famílias vêm para depois encaminhar seus filhos para a Fazenda da Esperança. Então, isso aí é uma alegria muito grande a gente ter essa parceria. E lá em Guarará, nós começamos tudo com Dom Gil, eu fiquei como presidente lá do conselho, construímos lá, conseguimos construir quatro casas, depois quando eu fui para Arantina, surgiu lá também Bom Jardim, temos lá a Fazenda Sant'Egídio, que está funcionando, e a gente lá, nós, os padres da Forania, e todo primeiro domingo eu celebro lá com eles, e enfim, é um trabalho social da nossa igreja, é uma comunidade de vida, um carisma, que há mais de 30 anos, tem recuperado vidas de homens e mulheres, se libertando da dependência química, um trabalho aí muito bom, muito necessário, muito urgente, muito oportuno, né? Sim, muito necessário nos dias de hoje, a procura é muito grande, e precisaríamos até ter mais, Fazendas da Esperança, para acolher todos aqueles que procuram, que estão precisando. Então, agora uma palavra sua, para aqueles jovens que estão aí, buscando o discernimento, pensando em ser padre, o que você diria? É uma alegria, porque eu estou aqui com o meu irmão, e conterrâneo, e amigo, que me acolheu, em tantos momentos na vida, inclusive, nos momentos difíceis, eu me lembro, quando eu procurei você, para fazer aquela experiência, eu deixei meus paramentos com você, ficaram guardados com você, depois, quando eu retornei, estavam lá meus paramentos guardados, você sempre acreditou em mim, agora Deus iluminou, o Espírito Santo iluminou, você vai ser nosso reitor, reitor do nosso seminário, e eu tenho certeza, que será uma grande graça, para os nossos jovens, nossos seminaristas, eu fico um pouco emocionado, porque, o chamado é de Deus, é Ele que chama, e Ele não chama pessoas capacitadas, Ele capacita, aqueles que Ele chama, então jovem, você que está me ouvindo, basta dizer sim, confiar na misericórdia do Senhor, caindo, levantando, sempre acreditando, como diz Dom Helder Câmara, não importa como chegar, ainda que seja aos pedaços, mas chegar até o fim, e confiando, Deus é misericordioso, Deus ama, Deus perdoa, e lá no seminário, vocês vão ter braços abertos, como sempre, tiveram, para acolher vocês, então jovem, não tenha medo, tenha coragem, diga sim, confie, e o resto, Deus na sua infinita misericórdia, vai fazendo, apesar das nossas fraquezas, e das nossas limitações, e aproveitamos a oportunidade, para pedir, rezem por nós, nós padres, precisamos muito, da oração de todos, padre Luciano, muito obrigado, pela sua presença, que Deus o abençoe, hoje e sempre, e abençoe a todos vocês, que nos assistem, e até o nosso próximo, Café Vocacional. 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 Amém.